Olá! Eu sou a Mari. Eu sou o Lucas. Bem-vindos ao nosso canal. E hoje a gente vai para o Brasil. Para quem não sabe, para quem já sabe também, nós estamos aqui em Portugal há mais ou menos dois anos, quase dois anos, e a gente ainda não tinha conseguido lá visitar a nossa família, então essa viagem foi para isso. Nosso voo saiu aqui do Porto, fez uma pequena escala lá em Lisboa, e depois foi para São Paulo, que é próximo da cidade onde a gente morava lá, que é Campinas, e os meus pais foram buscar a gente lá no aeroporto de São Paulo, já que não tinha voo direto para Campinas dessa vez. Quando a gente comprou as passagens, não tinha uma oferta tão grande, porque o turismo estava querendo começar a voltar ainda, mas até que conseguimos um voo razoável com um preço não muito alto também. E hoje a gente vai viajar. Yes! Yes! Viajar! Estamos indo para o Brasil, mas só de férias e visitar lá todo mundo, logo mais a gente está de volta, mas espero que a gente consiga fazer um vlogzinho legal para vocês lá. Já chegamos aqui em Lisboa, esperando o voo para o Brasil. Esperando, esperando. Quase saindo, quer dizer, está quase... Embarcando. Embarcando. E aí? Dez horas. Olha a foto minha da frente. Então, como a Mari disse, o principal objetivo dessa viagem não é ser turístico nem nada, era realmente rever as pessoas, nossa família, nossos amigos, e também, né, se der, passear um pouquinho, por que não? Mas... Então, por isso até a gente não fez tanto vlog, assim, que era a nossa ideia inicial, porque a gente meio que estava ocupado convivendo com as pessoas ali na hora, e também... Fica chato você ficar pondo câmera na cara de todo mundo, você não sabe se todo mundo quer participar dos vídeos, né? Então, por isso a gente resolveu fazer um pouquinho diferente, a gente vai pegar as fotos e os vídeos que a gente fez durante a viagem, e vamos contar para vocês aqui o que a gente ficou aprontando nesse meio tempo. Vai ficar mais um story time com algumas ilustrações meio loucas, assim, porque também não queria expor muitas pessoas, né? Todo mundo quer estar aqui no YouTube com a cara. Então, né, tem algumas paisagens, algumas coisas, muitos bichos, e a gente vai contando aqui. E o primeiro evento que a gente tinha que comparecer depois de chegar era o casamento de um casal, um casamento de um casal, parabéns para mim, de um casal de amigos muito queridos nossos, que, inclusive, tem um canal aqui no YouTube também, se vocês quiserem conferir lá, é o Destinos e Delícias, a gente vai deixar aqui, ou também na descrição e tudo mais. É um canal que fala sobre viagens e comidas. Quer coisa melhor? Então, eles dão as indicações, fazem uma review, contam como foi a experiência. É uma picô, a câmera, agora que a gente finalmente arrumou as paradas, então deu um bicudo. Então, esse evento foi já uma ótima maneira de começar a nossa viagem, foi um dos primeiros dias ali, não só para encontrar esse casal querido, mas muitos amigos nossos, porque eles fazem parte do nosso grupo de amigos principais ali. Então, já deu para rever muita gente num ambiente, num evento tão gostoso. Sim, o casamento em si foi muito bom também, foi muito gostoso, a comida estava maravilhosa. Tinha muita comida. Estava tudo muito bom. Gente, se um dia vocês puderem ir no casamento deles, vão. Porque foi muito legal mesmo. Foi um casamento menor, mais intimista ali, aconchegante, com bastante cuidado, todo mundo vacinado. Então, foi muito gostoso. Nesse meio tempo, eu também queria aproveitar esse tempo lá no Brasil para fazer duas facas de cozinha para a gente. Mas é o quê? Fazer faca? Um ano, um ano e meio antes de vir para cá, meu pai começou com esse hobby de cutelaria, que é, né, fazer facas e tal. E eu também me interessei, também comecei ali junto com ele. Estavam inspirados no Forjado Sob Fogo, ou Desafio Sob Fogo, acho que é. Desafio Sob Fogo, que eu acho que é no Brasil. É, eu não lembro. Um deles é aqui no Portugal, outro no Brasil. É aquele velho show de fazer faca. Do History Channel. É bem legal para quem não conhece. Mas enfim, no tempo que a gente estava lá, eu fiz várias e tal, mas eu não fiz para mim mesmo, para a gente não tinha nenhuma. E eu estava sentindo falta, eu queria ter uma faca que eu fiz para a gente usar, para cozinhar todo dia e tal. Fazer do jeitinho que a gente quer, deixar bem afiado. E aqui eu não tenho nem espaço, nem as ferramentas para fazer. Então se eu quisesse essa faca, eu tinha que aproveitar esse tempo lá. Então eu comecei no tempo livre que a gente tinha por lá, a trabalhar nisso. A gente ficou três semanas no Brasil, duas de férias do Lô, e uma semana ele trabalhou à distância de lá do Brasil. Por causa do fuso horário, ele tinha bastante parte do tempo livre, só tinha que acordar bem cedinho. E aí deu para ele ir encaixando também essas feituras. No meio também das nossas visitas para parentes, nas nossas saídas com os amigos, que foram muitas. E o tempo que a gente passou também com nossos pais, matando as saudades. E deu certo. A última parte do acabamento eu tive de fazer aqui em Portugal mesmo, mas daí era só a parte mais final, de dar o acabamento na parte do cabo e tudo mais. Mas elas estão prontas e estão aqui. Provavelmente vocês já viram todo o que eu registrei do processo, que não foi muito, porque é difícil fazer as coisas e filmar ao mesmo tempo. Foi mais fotos. E já estão na cozinha ali sendo usados. E já estão sendo usados já faz um tempinho que a gente chegou. Como no casamento a gente já reviu vários dos nossos amigos, já surgiu a ideia de um outro evento. Um outro casal de amigos já lançou a ideia da gente ir no Hopi Hari. Que é um parque de diversões bem grande ali. Bom, acho que é bem grande. Eu não tenho tanta experiência de parques de diversões. Mas ele fica numa cidade de vizinho ali de Campinas. E é bem conhecido na região. E acho que até que em várias partes do Brasil também. Ele é bem conhecidinho. Tem muita excursão pra lá e tudo mais. E a gente já tinha ido nesse parque, mas já faz mais de 10 anos. Faz bastante tempo. E nos últimos anos o parque... Esse parque andou meio mal das pernas. Acho que ele quase fechou várias vezes. Estava um pouco abandonado. Não tava muito legal. Mas agora recentemente parece que compraram outro... Sei lá. Alguém comprou o parque e tá voltando a investir nele. Então tava bem arrumadinho. Foi bem legal o passeio. Tava tudo funcionando. Tudo direitinho. Não tivemos nenhum problema. Agora ele só funciona de fim de semana. Só de sexta a domingo. A gente pegou uma cesta que fica menos cheio. E foi bom. A gente conseguiu ir em vários brinquedos sem muita fila. E foi bem divertido. A gente também pegou um bom período pra ir. Que é essa época de outubro que eles fazem um evento chamado de A Hora do Horror. Que o parque fica aberto até um pouquinho mais tarde ali. E com algumas decorações ali com esse tema. Esse tema é de Halloween. É. De filme de terror. Ali mais na parte da noite então uma parte do parque fecha. Uma parte que tem os brinquedos. E fica focado nessa parte do terror. Com vários atores fantasiados. Com umas fantasias muito bem feitas. A decoração também é muito legal. Tem os efeitos de luz, de fumaça e tal. Fica muito bem feito. Foi bem massa. A gente acabou não gravando porque tava bem escuro e a gente tava ali né curtindo também. Essa viagem foi muito essa coisa da curtição. Sim. Da curtição de sentido e tudo mais. Então a gente não gravou muito. Ah e só uma coisa que tava super legal lá na entrada do parque tinha um dragãozão assim. E ele soltava fogo por cima mas a gente ficou um tempão tentando filmar depois que a gente viu que ele fazia isso mas ele não fez mais. É ficou lá tipo... A gente viu de longe ele falou Ah soltou fogo que gente pô que da hora a hora que a gente chegou perto e começou a filmar nunca mais. Mas tava muito legal. No dia seguinte a gente embarcou uma outra pequena viagenzinha para São João da Boa Vista onde moram meus avós pra visitar essa parte da família tanto da minha mãe quanto do meu pai e algumas tias e tios também que moram por lá. Então a gente foi matar a saudade da família. Não tem quase nada registrado porque a gente realmente tava nesses momentos família e não faz muito sentido. A gente também aproveitou o tempo que a gente tava na casa dos nossos pais pra arrumar um pouco mais das nossas coisas que a gente deixou pra trás. Isso é bem comum pra quem vai morar fora você sempre tem pendências pra resolver no Brasil aliás o Lucas até conseguiu renovar a carteira de motorista dele. É boa foi outra coisa que eu fiz. Pra quem lembra das nossas lives que a gente comentou bastante disso a carteira dele tava vencida conseguiu renovar e agora ele vai conseguir trocar aqui em Portugal. Estamos indo renovar a minha carta de motorista ou carteira de condução então eu tenho que ir lá fazer o exame médico basicamente é só isso que falta o resto foi tudo online foi bem prático mas tá aqui dirigindo e essa vai ser o começo da nossa aventura de hoje vai ser um dia bem cheio vamos tentar filmar um pouquinho Cagada filmada e é feito o exame médico tudo certo só preciso pagar agora e daí esperar a carta chegar faz o rude não a gente tá parado no semáforo tá por isso que a Mari tirou as mãos do voo a gente veio dar uma passadinha aqui na Unicamp que é uma das maiores e mais famosas mais conceituadas universidades aqui do Brasil foi onde eu fiz artes o Lucas também chegou a cursar um pouquinho aqui física esperar passar o carro e o Lu veio aqui na agência do Banco do Brasil pra poder terminar o negócio da carta tá lá atrás esses prédios são bem tradicionais aqui da Unicamp são antiguinhos da década de 80 são um forninho esse prédio aqui é novo olha que modernês não é das minhas épocas não é das minhas épocas de Unicamp ali em cima tem a parte de faculdade de ciências médicas com o hospital é um lugar de bastante referência aqui no Brasil também capivara capivaras passaram por aqui aí pronto tá pago era a última coisa que faltava agora então tudo certo só esperar chegar sim aí dá pra tirar lá em Portugal também essa é toda a ideia olha o cheiro de feijão do Bandejão restaurante universitário aqui o famoso Bandejão Bandejão entrado aqui uma das várias entradas e aqui é conhecida como Avenida 2 Avenida 2 então sempre quando você mora fora essa é a oportunidade de você resolver pendências e de dar uma arrumada porque quase sempre você deixa alguma coisa pra trás né se você morava com os pais que nem era o nosso caso geralmente fica na casa dos pais ou mesmo se já morava fora às vezes você pai deixa eu guardar alguma coisinha umas caixas aqui e ainda continuou muita coisa guardada lá e tal mas pelo menos agora a gente deu uma arrumada melhor não tá mais tão jogado porque ah também a gente tirou várias coisas pra doar algumas coisas pra amigos fizemos demos uma ajeitada mesmo limpar então foi bom nada muito emocionante mas foi mas foi importante sim outro passeiozinho que a gente fez foi pra trilha dos tucanos que é um negócio bem legal pra quem gosta de passarinho e mato principalmente de passarinho sim que é uma pousada ou um hotelzinho alguma coisa assim que tem umas trilhas lá onde aparecem muitas aves tem lugares pra observação pra tirar fotos mas muita gente lá que é tem o hobby né de observar e fotografar pássaros principalmente fotografar bem focado na galera que curte sim tava lá com umas metralhadoras de câmera de lente gigante quase encostava a lente no passarinho lá na árvore pra tirar a foto e é muito bonito é bem gostoso também a trilha pra quem de repente você não gosta tanto de tirar a foto de passarinho a gente até não sabia que era isso que era tanto foto a gente foi por causa da trilha e claro pra ver os passarinhos também e por causa da trilha então foi um passeio bem gostoso também um lugar muito bonito muito verde bem arborizado com muito passarinho dá pra ouvir bem eles cantando e ali mais na parte da pousada tem a parte que eles deixam umas frutas e umas coisas pra eles comerem então vem vários passarinhos assim que dá pra você ver muito bem sem ter essas super câmeras profissionais e tal é um lugar legal pra ir passear fazer trilha mas tem bem esse foco assim então vai muita gente pra isso talvez o seu foco seja só trilha mesmo tem alguns lugares um pouco melhores com trilhas mais extensas sim são trilhas curtinhas e tal é um passeio bem bem tranquilo bem tranquilo se tiver chovido é meio difícil é difícil chegar lá e também passar pelas trilhas porque fica muito úmido sim mas se de repente se tiver fazendo um passeio maior ali pelaquela região vale a pena você passar ali um dia também o que a gente usou foi o The Use então a gente não ficou hospedado lá a gente só pagou pra ter acesso ao local e tinha incluso também o almoço lá no local outra pequena viagem que acho que até foi no fim de semana seguinte disso várias viagenzinhas dentro da viagem no dia seguinte a gente foi visitar a minha família porque nossas duas famílias são casos bem parecidos nossos pais moram em Campinas foram pra lá jovens mas as famílias deles são de outras cidades e agora nós fomos para Leme uma outra pequena cidade do interior de São Paulo e aí fomos encontrar meus avós meus tios também que a grande maioria também mora lá em Leme até uma tia minha que mora em São Paulo também estava lá então a gente conseguiu encontrar foi muito bom e foi ótimo pra matar saudades de todas as familiares e até também dos cachorrinhos da minha avó e matar a saudade de cachorrinhos e gatinhos foi uma coisa que a gente fez muito durante essa viagem porque já que aqui a gente não tem animal de estimação a gente aproveitou pra espremer o máximo que a gente podia os que tinham por lá então na casa dos meus pais tem vários aqui a gente tirou foto vídeo e tudo mais na casa dos nossos amigos também tinha também tinha na casa da minha avó então a gente aproveitou muito os bichinhos ai estão fofinhos e aí pra passar, a pera para para passar E além de ficar muito também com nossas famílias, geralmente durante o dia a gente ficava lá com nossos pais, curtindo, relembrando ali, foi uma sensação bem estranha, porque parecia que fazia muito bem que a gente tava lá, mas nem parece que a gente não tinha saído, que a gente continuava a morar com nossos pais, foi gostoso e estranho. Foi muito engraçado. E a gente também aproveitou pra sair muito, fomos nos nossos restaurantes favoritos, chamando sempre os amigos, então quando um podia e outro não podia, é pra tentar sempre ver o máximo possível, relembrar aquelas saídas, os happy hours. Também fomos convidados pra casa de alguns amigos, onde a gente pôde espremer os bichinhos deles também. E fazer também coisas bem legais, assistir filme, fazer um churrasquinho, foi muito gostoso. E pra encerrar ainda teve uma despedida com a grande maioria deles, na casa do Destinos e Delícias também. Eu dei ideia. Com jeito a salgadinha brasileira. Ah, mãe. Muitas conversas, jogos, competições. Foi muito, muito gostoso. Tomamos aquele drink maluco da Holanda lá. Sim. Um outro casal de amigo levou da Holanda, que eles moram aqui na Holanda. Eles moram aqui na Holanda, que é aqui do lado. Faz dois anos que a gente tá aqui, faz uns cinco que eles tão lá. A gente só se viu de novo no Brasil, tem que atravessar o mundo pra se encontrar de novo. E é isso, a gente acabou, como a gente disse, não filmando e não fazendo tanta coisa, porque a gente tava muito ocupado aproveitando esse tempo pra reencontrar as pessoas. Sim. E também porque, na verdade, o Nelski é muito emocionante pra gente, mas é diferente de visitar um lugar e tal, que você pode ver. São um monte de amigos assim, juntos e conversando. Sim, eu sei que vlogs são gostosos. Eu também gosto, mesmo quando não é nada muito emocionante. Mas realmente a gente tava muito focado em experienciar as coisas e não tanto gravar. A gente também precisa aprender melhor a fazer vlog, não é assim que a gente ainda não dominou muito bem. Tá, tá melhorando. O próximo vídeo, vocês vão ver que tá melhor. Ó, foreshadowing. Espero que fique melhor mesmo. Parece que sim. Aí, dadas essas três semanas, a gente voltou mais uma vez, partindo de São Paulo. Dessa vez, voo direto aqui pro Porto, que foi muito mais fácil pra gente voltar, foi ótimo isso. Pra quem tá querendo viajar pra cá, tem linha do metro que sai direto do aeroporto. Você pode pegar essa linha e depois também mudar pra outras, dependendo pra onde que você tá indo, né. Tem como você mudar de trem depois. Ela não tem uma frequência tão alta que nem outras linhas, mas também é só esperar um pouquinho lá. Acho que é meia hora do intervalo máximo, então não é tão um problema assim. Então é um modo fácil e também muito mais barato do que você pegar um táxi e tal. A não ser que você jogue com muita mala e tudo mais, mas enfim. É, daí é difícil se tiver muita mala, é complicado. Se tiver viajando ali leve, é bem tranquilo e fácil. E o que a gente trouxe do Brasil? Um monte de comida. Basicamente um monte de comida. A gente sente muita falta aqui em Portugal de não ter amendoins com casquinhas. Não sei se vocês conhecem, né, os brasileiros aí devem conhecer. Então os amendoins que tem uma casquinha em volta com algum saborzinho. É, é um amendoim temperadinho e tal. Aqui a gente encontra o amendoim torrado, salgado, fácil. Esses amendoins especiais assim, temperadinhos com essas casquinhas, a gente já viu algumas vezes no Lidl. E no Oxã também tem um saborzinho que é um vermelhinho assim, que é o amendoim. Mas é um pouco diferente ainda o tipo da casquinha. Então a gente tava com saudade, a gente sempre gostava muito disso. A gente trouxe também uma cachaça. E foi basicamente isso, mais algumas roupas. A gente foi só com uma mala, porque agora tudo é pago, então né, difícil. E a gente até foi parado no aeroporto, porque o caralho da alfândega achou que a gente tava com cara de brasileiro. Sabia, né, provavelmente, de acabar de chegar um voo de brasileiro. Mas não é que a gente foi parado, ele só perguntou. Não, 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 ele perguntou super na boa, foi um cara super simpático. Tipo, ah, o que que tem na mala? Tem alguma coisa pra declarar? A gente falou, não, não tem. Falar, vocês não tão trazendo nada. Nenhuma carne. É, nada de comer, assim, daí a gente falou, ah, tem umas coisas. É, a gente falou, amendoim, cachaça. Amendoim, tem os docinhos de festa junina também, que a Mari gosta bastante. E a gente trouxe, dele, não, mas não tem nada de carne, linguiça, picanha, né. Se a gente, não, a gente não come carne. Ah, então beleza. Então pode ir. Porque esses artigos você não pode trazer. Sim, você não pode trazer, ou se trouxer tem que declarar, não sei como é que são as regras exatas. Sim, não pode. Em geral, essas coisas de origem animal são um pouquinho mais complexas, então se você quiser dar uma olhada, eu acho que muitas vezes não pode. Mas coisas mais industrializadas, que nem nossos amendoins, a cachaça, super tranquilo. Tem que tomar cuidado pra ela ficar bem embaladinha ali, pra não quebrar na mala, porque, né, tenso, a nossa mala veio quebradíssima. Nossa, é, tem que embalar muito bem as coisas, porque a mala sofreu. Mas isso não é só aqui, em qualquer aeroporto, em qualquer voo, quem já pegou um voo desse sabe que a mala... Pelo que a gente viu, o pessoal daqui tava até bem delicado. Sim, eles foram. Pra ir, a mala chegou, tipo, ela não sofreu na ida, na volta ela sofreu. Mas vem com a galera de São Paulo lá, vamos! Entra! E essa foi a nossa viagenzinha aí pro Brasil. Nada muito emocionante, mas foi muito bom pra gente, muito bom matar saudades, entendeu? Aquele quentinho no coração. E agora a gente tá esperando as visitas do pessoal de lá pra cá. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Uhul! Tchau, 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 tchau.